Bom dia! Nos 5 minutos de hoje vamos falar sobre os bichos universitários. Mas não são aqueles de cabeça raspada que acabaram de entrar na universidade. Esses bichos já estão na UFMT há muito mais tempo. Dizem que as capivaras universitárias andam pulando a cerca. Fomos investigar e logo encontramos indícios de que não são apenas boatos. As capivaras que se encontram dentro do campo, muitas vezes andando na calçada do zoológico, podem até ser um animal proveniente do zoológico. O recinto das capivaras é grande o suficiente. Tem alimento farto, tem tudo o que elas precisam. Então elas escapam à noite por querer escapar mesmo. Quando não tem mais movimentação, elas percebem que não tem ninguém, que elas podem sair. Aí elas saem. O zoológico é precário na segurança de tela, de cerca, de muro. Porque com o tempo aquela grade ela vai levantando e as capivaras elas saltam. E quando elas saem à noite, elas não oferecem risco a ninguém. E aí se elas verem alguém, elas voltam. Como é um roedor muito manso, acaba se domesticando, fica permanente dentro do campo universitário. Então o zoológico atualmente está reformando para prevenir esse tipo de acidente, mas até agora a gente não teve nenhum problema com isso. Os próximos bichos universitários que vamos falar são os gatos do campus da UFMT. A curiosidade aqui está no fato da sua grande e sempre crescente população. Aquele cara que tem um gatinho lá em casa que ele não quer mais, o que ele faz? Põe no carro no final de semana, vem e coloca em qualquer lugar aqui. Que automaticamente já vai se familiarizar, porque a turma está toda aí no campo, né? Então ele já é em turma, daqui a pouco é mais um. E hoje é uma gataia dentro da universidade, né? Se não tem um, tem uma família. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, senhor, senhora, senhor e o felino não reconhecerás. No campo nós não temos aqui suficiência de alimentos para esses felinos. Dentro do zoológico, ele caça muito, né? Ele caça filhote de cutia, né? Ele pega filhote de passarinho dentro da área que está nascendo, filhote de mutum. Ele pode ser predado por alguma ave de rapina, tá? Que já entrou gato, já vimos o Gavião Real capturando esse animal. Tem um gato aí nesse recinto aqui do Tatupeba com o Shkwati. Não sei nem como que ele convive aí, né? Porque o Shkwati é um predador. Mas, enfim, tomara que o Shkwati tenha comido o gato aí dentro, né? Até o momento não tenho visto ele. Tantos anos, né? Já mais de uma década, por exemplo, que eu estou aqui e que eles estão aí. Então alguém mantém, né? E aí, segundo os informes que nós temos, é que é uma desembargadora de justiça de Mato Grosso que mantém esses felinos no campo. Ela que manda o seu funcionário vir aqui todos os dias, religiosamente, de segunda a segunda, dia santo e feriado, faça chuva ou faça sol. Ele vem todos os dias aqui deixar o alimento para os felinos. Que hora que o veículo encosta, menino, aí você vê o quanto que tem felino aqui. Eu sempre fui contra. Certa vez eu terminei para a turma do Zoológio fazer um cata, né? Pegar os gatos do Zoológio. Pegamos e colocamos num saco. Íamos transportar esses gatos para longe, não ia matar. E aí recebemos um comunicado que a gente ia ser punido. Aí resolvemos abrir o saco e soltar os gatos todinho. Só que em vez de soltar aqui no Zoológio, soltamos lá no casarão. Aham. Vem a gente? É. Nós temos aqui um rapaz que trabalha no RU, que trabalha com alimentação. Muitas vezes o cara está lá fora comendo uma banana ou chupando uma laranja ou alguma coisa. Parecido que o gato estava perto do bano e ele pá, deu um chute no gato. Hã? Menino, esse rapaz. E ele foi condenado, ele teve que pagar serviço comunitário aqui no Jardim Zoológico, não sei se 30 dias, 60 ou 90 dias. Para você ver o privilégio e o cacife que esses felinos têm aqui dentro do campus da UFMT. Não tem mais solução? Não, solução não tem. Agora, eu acho que tem que procurar pessoas que no momento correspondem com esses gatos aqui dentro, para montar um equilíbrio dentro da universidade. Pode ser feita uma vasectomia nos gatos, né? E vem com o pessoal da veterinária. Estou aqui para lutar pela vida. Tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Esse foi o programa 5 Minutos. Sempre mostrando o que você quer ver. Até mais!